E aí jogou o produto ali, né, alagou por igual a peça. Ele tem que ir desse jeito, vai de 1 litro pra 4, você vai fazer 5 a 1, 5 litros. Você vai alagar, igual alagas quadradas, só limpa onde cai. Se você jogar aos pouquinhos, fica tipo machado, limpa só onde cai. Você tem que alagar essa área todinha, por igual. Não, se você alagou ela todinha, você só vem com a vassourinha e aí já vai soltando. Nos lugares que não saem. Eu posso esfregar com aquela vassourinha de pelo macia. Só que tem lugar que você vai ver que não limpa. Às vezes tá assim, tipo lodo, aí você tem que repetir até a mão. Você que vai mandar na limpeza. Se não limpou de primeira, limpa na segunda. Aí você vai dando os retoques. Aqui ele tá diluído forte, 1 pra 4 de água. Eu vou deixar ele lá concentrado pra você e você tem que diluir. 1 pra 4 de água. Estourou, alaga até onde alcançar. De 1 galão eu faço 5 litros. Sim, 5 litros. Entendeu? Aí faz. Ele rende. Aí eu joguei só no quadrado, seu rastel já não limpa. Ele só limpa onde ele cai, molhado mesmo. Muito produto. Presta atenção o que ela vai fazer. Quem que vai fazer isso? Aí. Quem? Nós. Como é que é diferente? Tudo dessa cor. Esse piso é tudo dessa cor. Essa aqui foi trocada. Filma essa energia pra nós. Olha a cor original dela aí. Esse é o piso. Do ladinho da nova. Olha o diferente. Essa aqui vai ficar igual. Essa aqui vai ficar igual. Todas são iguais. Não tem nem uma cor diferente aqui não. Porque a gente tem 15 anos que mexe. Cadê o seu Wilson? É mais fácil. Se tivesse um piso aqui diferente aqui, eu te falava agora. Esse aqui é mais escuro. Essa é uma mesma peça. Ela guardou de certo a peça que sobrou, né? E deu pra ter trocado. Deixa eu ver lá pra nós. Então um baldinho de água depois pra gente enxaguar o piso. Tope, hein? Só que aí o que acontece? Pra não voltar a engardir, por isso que tem um selante. Aí você vai hidratar, seu piso vai ficar... Pois é, primeiro nós vamos limpar. Enxaguar bem. Enxaguar bem. Secar bem. E depois pega uma toalha velha. O selante é igual cera. Cera. Passa igual cera. Só que a diferença é que você vai passar uma cinta de mão. Vem cá, seu Wilson. Faça favor aqui. O senhor que me ajuda. Você precisa me arrumar um balde água pra gente enxugar o pano aqui? E é difícil de fazer, né? Cai de pano. Só que um bagulho de massa. Não, mas ela usa. Ela já tá vindo a mar. Porque eu tô agressando a mesma peça que trocou aqui. Olha aqui, seu Wilson. O senhor tá vendo? Essa peça que tava encardida igual essa, eu pus do lado pra ver que... O senhor me ajuda pra nós fazer isso aí depois? Um dia da semana aí. É bom ser um dia que... Que não vai passar muita gente. Olha que sorvete. Tem que limpar e passar o brilho, porque se pisar... Aí volta a sujeira. Exatamente. Ele falou, explica pra ele como que nós vamos fazer. Eu conheço o mar por aqui. É um pra quatro de água. Tá vendo? Vou salvar um pouquinho. Aí. Um litro. Aí mistura bem. Cadê um pauzinho pra gente? Na mangueira não dá não? Vai ter que ligar de novo. Eu vou diluir. Vou molhar tudo aqui pra reslog. Eu vou jogar. Vai esfregando. Espera aí. Vai esfregando aí. Deixa que ela ia sair lá dentro não, Mar. Senão não dá dor. É. Lá vai ficar limpinha. Ela não quer limpar lá agora não. Mas tem que lavar aqui. Essa frente aqui, ó. É. Aí de mais lá pra dentro não. Escreve o que isso aqui? Aí espera aí que ela vai falar. Como ela vai fazer boa. Deixa um pouquinho, né? De pra lá aí. Pode pegar no seu rio pra falar. Segura a mangueira também. Segura aí, segura aqui. Pera aí, deixa eu alargar tudo primeiro. Pera aí, deixa ele mexer primeiro. Se alguém entrar daqui pra lá, tá enrolado. Tem que esperar. Tem que esperar. É só esperar um pouco. Pode ligar. Pode ligar. Pera aí, deixa ele alargar tudo primeiro. Aí. Pera aí. O que é que ela pode limpar? Tem que esperar. Tem que ser agente, ó. Só detergente. Ela vai só com detergente. Você tem a lei de clube, não? Eu não. Você tá respirando? Eu tô aqui. Não sei se... Tem não. Você tá sentindo? Você tá sentindo queimando? Não. Não, não. Eu tô sentindo nada não. Mas tem a pessoa alérgica. Se fosse aquele antilimparrejunto, meu Deus do céu. Não, é que lá não limpa nada. Faz a manchada. E eu já passei aqui pra limpar não. Limpa não. A gente sabe. O limparrejunto é bom pra limpar piso que não tá queimado. Esse aqui tá queimado. Deu só quatro. Falei assim pra... Já tô doido pra esfregar logo. Ó. Aonde pisa já fica... Já tá solto. Se quiser esfregar aqui, ó. Desemporta. Vou continuar já. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, assim, ó. Marca o cantinho ali. Tá sem jogar, ó. Aí não adianta arrastar. Aí não age. Pode ligar. Isso. Tá vendo? Aonde bateu ali não bateu. Não age. Tem que jogar aí. Vai, que vem aqui, Marcio. Joga ali, ó. Viu? Quando ele não cai, não age. Tem que largar ele. Aí você olha os pontos aí. Onde não foi. Onde não foi, viu? Lá no cantinho. Lá na terrela. É porque eu queria que nós não agarrar lá. Olha lá. Olha esse passapelho, ó. Aqui tem uma falha ali também debaixo do pé dela, Marcio, ó. Aí não foi, tá vendo? Tem que agarrar de novo. Isso. Aonde? Bara, barra do pé dela lá, ó. Meu? Não, do da... Do meu? É. Lindo! Capaz que agora vai agir aqui. Olha, viu? Aqui também, ó. Isso. Estranha a banda. É bom. Tá vendo, Rafa? Nem precisa se fregar. Olha a lesca. Olha só. Ele já passei aqui limpa a ré, junto aqui não limpa nada. Olha aqui assim, ó. Manobra ele aqui um pouquinho também, ó. Pra ver se você consegue tirar essa diferença que tá aí. Pronto. Tá vendo aqui, ó. Aí pra você ver, ó. Viu? Vou fazer mais uma, pera aí. Pode fregar. Ó, vai dar certinho, ó. Não, não. Você viu que o segredo é jogar muito? É. Aí se você economizar... Encharcar. Aí você é tipo de chave, não é? Porque quando você fizer outro, você já sabe como é que funciona, ó. Tem que molhar mesmo, hein, Dô? Alagado mesmo. Tem que sair pra lá, tá? Depois eu vou colocar o outro de fora. Só nessa vez você pode vir. Vou fazer mais uma, vou deixar de ir. Cega pra cá, corre. Ó, essas coisinhas, é, preta embaixo. Se brincar, você vai precisar arrumar uma borrachinha por embaixo. Assim vai ter que comprar, viu? Vamos pegar aqui um pouco aqui pra fazer teste, ó. Fazer dois galões ainda, ó. Lá no... De lá, né? É. Lá eu vou fazer... Vou enxergar pra você. Pronto! É, porque a ferrugem vai descendo e aí depois você não consegue limpar mais, não. Tá dando sorte que tá saindo. Bora. Aqui ela tem que esfregar aqui também, né? Aqui ela tem que esfregar aqui também, né? Aqui ela tem que esfregar aqui também, né? Aqui ela tem que esfregar aí embaixo, não esfregou não, ó. Esse cantinho aqui antes de seco, empresta ela aí. Deixa eu ver aí que mudou. Não dá pra comprar, pra, 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 pra. Pra lá, vá. Como o piso é tudo igual, gente? Você tem que mandar pra lá, senão você vai jogar a bola. Olha isso. Marcia, passa aqui aonde ela está, tá? Ó, aqui, ó. Aqui aonde estava o negocinho aqui, ó. Ó, ó, manda aí pra comprar esse produto. Aonde? Aqui. Aí também tem o passurto também. A pessoa vê, não acredita. Eu falei, gente, não parece uma poeirinha? Hã? Não parece uma poeirinha? Não é, porque o piso, ele está poroso, e fica, eu quero ou não, ele vai abrindo. Você viu que não quer rápido? Não, não, não tem poeirinha, não. Você que tem que raspar a sua chiclete, ó. Olha a sua chiclete, isso aí. Vai raspar, raspar. Olha a fibra, uma fibrinha, tira também. Aí, lava o vasilho. Aqui é um pãozinho, vai ter alguma coisa lá. Aqui é um pãozinho. Tá raspar? É. Tem roda aqui, ó. Na cozinha. Aí não pode pisar lá, senão se pisar lá... Não, vamos lá dentro agora. Pisar aqui, senão é pisar lá dentro. Aí clarela lá e aqui. Porque lá tá muito amarelo, tá igual aqui, tá? Amarelinho. Parece que tu comprou os papás, tá sacando em todos. Não, não. Só aqui, né? Ê, Lalece. Lalece é essa. É isso que eu tô... Isso aqui, até a esponjinha. São muito boas, só que a sua esponjinha já tá... Já tá veta, hein? Eu quero estragar esse negócio aqui, ó. Viu, gente, se eu vejo. Tá bom. Tá bom. Não dá mamas comprar, pra passar Nutella. É, já compra logo, hein? Tá mais barato, comprando em quantidade maior. Tem que passar lá na piscina, lá, ó. Olha que piscina na frente. Vai lá, cê dá uma olhada ali, ó. Aproveitando agora, eu faço um descontão bom, pegando maior quantidade. Deixa eu tirar a porta aqui, depois que limpa aí, manda pra lá. Quem sabe, vai pagar. Aí embaixo, o chicletinho ainda tá amarelo, tem que estragar aí. Gente, cadê que será? Não, quer outro cara? Chega, será? Na hora que ela mandou o áudio pra mim, eu achei engraçado. Eu que falei, né, cara? Porque quando eu vim pra casa, tava assim, né? Eu falei, deve ser a mesma cor. O segredo é atrapalhar o bolo, hein? Isso. Isso, né? Vai enxergar a água ali. Agora enxergar bem, eu vejo onde tem um com o retoque pra fazer, faz. Tô tudo branquinho do seu gosto, pra secar bem, deixar tudo sequinho. E esperar pra fertilizar. É isso aí, Fábio, esfrega tudo. Tem que arrumar um outro agora, ela não trouxe. Ixi, não, não pode usar lá dentro não. Pode não. Eu vou tirar a porta. E esse trem, você tem que ficar esfregando, esfregando. Pelo amor de Deus, eu mandei no meu banheiro aquele papel. Mas que a trem não presta, ele descola. Eu sei. Camila? Eu sei. Eu trabalho, carinha. Vai lá. Fica a mangueira pra enxergar. Fica só um menino. Vai. Aumentei ela aí, ó. Vai cá. Rafa na nele, vai. Aí que agora ela rafa antes de enxergar. Porque aí você vê onde tá suja ainda pra retocar antes de enxergar. Não, antes de enxergar. Mas eu acho que tá muito ruim. Não, mas ela pra você ver um retoque aí é mínimo. É. Já tá suja, ó. Eu acho também. Aí, ó. Ajuda ela aí, Marcos. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Aí, esse é o fogozinho tá bom, né? Melhor, tá vendo? Esse fogozinhozinho dá pra nós fazer aqui, ó. O acabamento aqui, ó. É. É. Vamos lá pra frente. É? Olha a cor, olha aqui. É, aperta a porta ali, tá amarelinho, ó. Olha ele. Filme isso aí. O acabamento a gente fazer na... Na peça e esponja aí, ó. Aqui, ó. Tá? Deu mais pra vocês ver o fogozinho, ó. Ela vai filmar e ela vai me mandar. Olha isso. Tá bom. Manda pra vovó aí. Que aí, ó. Tá bom pra vovó. Ah, podia usar a espuma depois. Vai na cadeira aí, pra não parar o tipo. Vai no sujeiro pra cá. Aproveitar a espuma. E pra o quê? Ah, ela tá pintada aí. Tá lindinho. Ah, mas ela dá um talentinho. Quando quer só o produto. Cadê? Cadê? Tira a cadeira, tá linda. Tira tudo aí. Tem que enchargar aí também. Quando você tá croca, trocar a serana. Hã? Não vou falar se trocar a serana. É mesmo. Aí lá você vai fazer... Tátima, lá você vai passando que esse hold seal aqui, ó. Pra fazer o acabamento. E aí, ainda tem 20 minutos, né? Você não confia, falei que era uma hora. Tá tudo isso mesmo, Alê, porque você tem que dar um prazer, tá? E aí, tem duas, eu posso dar um prazer pra gente aqui, meu irmão. E aí, ó. Nem lembra como é que tá. Aí não dá aquele jeito de pintar, assim, vai cagar tudo. Não, aí o Renan vai vigiar. Você deve pintar, né? É, eu vou pintar isso. Aí vai cagar. É o pintor do chão? É, o moço, um beijo, um beijo inteiro. A gente tá acostumado com a história. Aí, ó, o piso e depois ele forra o chão. Tá aqui o rosto. É, ó, o irmão. Ele pisa e depois ele forra o chão. É, mas era uma peça de cada coisa, né? Era. A próxima aí falou. Eu falei. Quando eu vim pra cá, a sarra dessa coisa. É, agora você vai montar o pó. Dezério, gente. Você vai fazer isso aqui. Basta pra dentro. Vou ficar lá, vai. Não, 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 não. Ó, espuma, quando você quiser, você nunca deixa. Porque não pode entrar com reação química com o outro. Por isso, você tem que enxergar até a água e sair cristalizadinha. Sem nenhuma espuma, sem nenhum resíduo do produto. Você vai fumando, né? Aí seca bem. Porque nem vai ver, nem vai lembrar. Vai lá pro bloco, né? Ó, só tá fio. Olha, eu vou mostrar aqui, ó. Depois de bem enxergar, ó. Ó, a diferença. Agora, ó, é rapar bem. Seca bem, ó. Só sobrou um balde. Dá pra gente falar lá, senão guardar aí, viu? Tem que tomar cuidado pra gente pegar, pensando que é água. Sobrou um balde? Sobrou lá. Eu tô pensei que ia dar retorque. Olha, a gente tá aqui no piso, tá? É, a gente veio trazer pra fazer mais blocos, né? Vem trazer mais produtos. Olha como ficou. Perfeito, ó. Foram passadas oito pernãos do impermeabilizante. E lugar mais fechado, usa mais que parado. Perfeito. Olha, nós tivemos aqui ontem, ó. Ensinamos, né? O passo a passo da aplicação do impermeabilizante. Ó, deixamos ela passando o impermeabilizante. Tá, ficou bonito o piso. Só a cera? Perfeito.